E aí pessoal, beleza? Aqui é o Daivin, bora dar continuidade ao nosso detonado de Willed Arms. Enfim, reunimos Rude, Jack e Cecília aqui na cidade de Adelaide, contudo, quando entramos aconteceu um pequeno acontecimento entre os NSPCs, então vamos lá saber do que se trata. Vamos seguir por aqui. Essa grande máquina atrás de mim é Ema Motor, ainda é experimental, mas ela em breve está vindo e poderemos tê-la. Vocês estão aqui para ver a professora? Ela está lá em cima. Uma estranha máquina. Ela está em trabalhos de se terminar, né? Vamos subir aqui. Então essa é Ema. Ainda tem algo lá do lado de fora? Que excitante. Ouça aquela revolta. Eu admiro o que está acontecendo. Alarme. Aconteceu um acidente na tumba de Lolifia. Vamos chamá-lo de Lolifia, né? Melhor do que Lolitia. Ah não. Me diga o que houve. Quebramos a parede causando um terremoto e livrando monstros. Alguns trabalhadores foram feridos por monstros. Junte qualquer experiência militar. Não adianta. Ninguém aqui nunca lutou contra monstros antes. Tem tantos deles. Você não pode pagar para tantos deles. Então tá certo. Se prepare para o trabalho. Ouviu? Farei alguma coisa contra os monstros. Ok. Temos um pequeno problema na tumba do norte. Você pode lutar? Não pode? Preciso de alguns monstros mortos. Apagarei 500 gela. Pode também estudar a tumba de Lolifia. Você fará isso? Fico feliz. Apagarei você depois da escavação. Confere em mim. Estarei esperando por você. Você deve se preparar. Não subestime a tumba de Lolifia. Traga amigos. Beleza pessoal. Agora sim vamos lá falar com Rude e Jack. Como eu disse, essa ISO tem algumas partes traduzidas, outras não. Enfim. Aqui, diz que um terrível terremoto causou estragos na tumba de Lolifia. E que alguns trabalhadores se acidentaram por lá. E que há monstros e tudo mais. Cecília meio que convoca, né? Rude. Estátua de um caçador de sonho. E por aí vai, né? Então vamos aceitar logo. Beleza. Ok. Rude se junta a nós. Vamos falar com o Jack. O Jack já se interessa, né? Até porque ele é um caçador de tesouros. Beleza. Agora nós temos Jack e Rude. Nosso trio está formado. Deixa eu colocar aqui o Rude. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, né? Vou recarregar a munição. Com R você pode estar alternando entre eles. Agora eu vou começar a conversar com todos, né? Bem-vindo, Adrehaj. Tem algo de errado nas ruínas do Norte. Beleza. Aqui, deixa eu ver se tem algo em cima desses barris. Sempre bom dar aquela olhada, né? Os melhores guerreiros têm melhores equipamentos. Quem sou? Eu apenas falo. Não me questionem. Aqui mais tarde tem uma pequena set quest, se não me engano. Livro de título. O básico da luta. Você quer ler isso? Vamos lá. Você deve equipar suas armas e armaduras antes de lutar. Aqui é o lote de armamentos, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compra mais uma. Aqui, pessoal, ó. Vocês podem saber. Cura silêncio. O que realmente serve cada medicamento desse, né? Cura estado negativo. Veneno. Só ressaltando aqui. Cura paralisia. Deixa eu ver quanto eu tenho. Deixa eu comprar mais uma. Penwell. Confusão. Comprar duas também. Cura uma espécie de interrogação que fica na cabeça do personagem. Duas. Espanta os mocegos, né? Eu tenho uma. Vou comprar mais uma. Lightroom. Cegueira, se não me engano. Três. É, não poderia ter comprado, mas... Enfim, deixa eu vender aqui alguns itens que nós ganhamos dropando. Do Long Knife. Vender uma. Arctic Blade. Eu quero vender as quatro. Vender as aqui também. Beleza. Deixa eu ver esse cara aqui. Agora sim. Long Sword. Aqui você pode já ver o que aumenta, né? No ataque. 29 vai para 37. Muito bom. E aqui você já pode equipar, ó. E aqui você já pode equipar, ó. Se você assim quiser. Vou equipar aqui de uma vez. Beleza. Crumble Blade. Para o Jack. 42 vai para 54. Deixa já equipado. Mais que é o Rod. 14 para 17. 14 para 17. Beleza. Hard Clock. Defesa 15 vai para 19. Equipar. War Coach. 13 para 17. A defesa de Jack. Beleza. White Hope. Aumenta a defesa 7 para 9. E mágica 16 para 17. Muito bom. Vamos equipar também. Ok. Fizemos o que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu arranjar. Pronto. Ok. Vamos dar um foto daqui. Vamos dar uma explorada por Adler Wright. Aqui ele fala dos elementos que envolvem as montagens das magias. Aqui a loja para nós fazer magia, né? Voltaremos aqui daqui a pouco. Essa casa está vazia por meses. Talvez seja assombrada. Aqui também, se não me engano, tem uma pequena Side Quest. Uma Hellbarry aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vai para a igreja e reze pelos guardiões. Eles podem purificar seu corpo. Não pode vê-los, mas os guardiões vivem sobre Phil Gaia. Ok. Aqui você falando com a freira. Você recupera seu HP, MP, estados negativos. Você é purificado. Beleza. Deixa eu dar uma volta aqui. Aqui não tem nada. Ah, aqui fala normalmente sobre a localização das cidades. Fala sobre o suspeito da princesa, né? Cara, esses caras têm ainda coragem de falar que o jogo está traduzido. Enfim, vamos lá, né? Vamos ver no que dá isso tudo. Ocupado é ocupado. Tenho que trabalhar tanto para poder ir ao festival. Eu vou dormir agora, de forma que eu possa ser a primeira pessoa do festival. Aqui já olhamos aqui, né? Beleza. Eu quero ter muita gela para gastar no festival. Não posso esperar. Aqui não tem nada. Prefeito Cutbird. Um acidente na tumba? O que aconteceu? Uma Agile Apple. Uma maçã que nos fornece agilidade. Vamos só colecionar por enquanto. Coletar, né? O máximo que pudermos. As ruínas do norte. Tumbo de Lolifia. Isso foi dito para ser o palácio de Deus. Sinto como se tivesse que fazer algo. Mas o quê? Essa cidade de Alderreide. Vamos ter que voltar aqui várias e várias vezes. É o centro, né? De todo jogo. Eu caí da minha cama durante o terremoto. Que constrangedor. festival da ruína antigo. Até fatos por toda parte. Todas as formas e tamanhos. Tá, já falamos com esse carinha aqui. Sai fora. Sai fora. As abadilhas das ruínas, às vezes, são mais perigosas que os monstros. Não houveram casualidades do terremoto, mas a escavação está arruinada. Vamos coletando informações, né? Do que aconteceu. Mais um NPC sem tradução. Hellberry. Ali nós desbloqueamos depois. Opa. Ouvi falar que tem confusão na tumba. Isso não vai afetar o festival. Vai. Aqui do lado direito é o festival. Daqui a pouco vamos dar uma olhadinha. Primeiro vamos correr até o fundo. Porque tem um carinha aqui com o baú. Head save. Você deve estar chateado para subir todo esse caminho. Já temos, né? Cadê? Cura paralisia. Beleza. E vamos continuar a exploração pela cidade. Aqui eu não entrei. Sete gela. Você se lembra do terremoto que tivemos? Estou preocupado com a tumba. Aqui a casa, sim. Beleza. Vamos entrar aqui. Esse cara aqui. Tem um cara lá. No dormitório, né? No hotel. Que ele simplesmente você paga e ele recupera suas munições. Isso aqui. Esse cara dá um upgrade para o HUD. Com suas bazookas, né? Você quer atualizar? O que você quer atualizar? Tem o ataque. Que seu dano aumenta, né? Ao acertar o inimigo. O hit. Que você tem 85% de acertar o inimigo. E as munições. Que temos 8 até então. Quero aumentar o ataque. Isso custa 500 gela. E cada vez que você faz o upgrade. Em um dos três. Vai aumentando de preço, né? Você ainda quer atualizar? Quero sim. Handcanner. Upgrade. Mais 5 de ataque. Agora eu quero aumentar o meu hit. O que você quer atualizar? Isso custa 100 gela. Você ainda quer atualizar? Sim. Beleza? Meu hit aumentou em 2%. De acerto. Mais uma vez. Vamos para a munição. Isso custa 200 gela. Vamos atualizar também. Aumentou uma munição. Vamos mais uma vez. Temos mais dinheiro, né? Olha só. Já aumentou. Isso custa 500 gela. Não dá para nós. Por enquanto. Como eu disse. Aumenta cada vez que você atualiza, né? Enfim. Fizemos que... Podemos. Por enquanto. Sempre vamos passar por aqui. Para deixar o Rudy ainda mais... Brabo, né? Vem cá, rapaz. Vou conversar com você. Mais um NPC sem tradução. Aqui eu já entrei. Sim. Vamos dar uma... Tanta coisa aqui. Cidade é grande. Dá uma confusão. Aqui é umas caixas. Acho que tem uma maçã aqui. Rádio Apple. Beleza? Power Apple. Muito bom. Algumas filhas da família de Adler Rádio nascem com o poder de sentir os Guardiões. O poder dos Guardiões estão indo embora? Aqui com as bombas de Hood. Magic Carrot. Hellberry. Beleza. Fala sobre escavação na túmula de Lolifia. Deixa eu ver o que esse cara fala. Professor Emma. Está trabalhando com máquinas. Deixa eu falar com esse carinha aqui. Um bom dia. Um bom tempo. Devemos tudo aos Guardiões dos Castelos de Adler Rádio. Zéu Dux. Oh não. Houve um acidente na tumba. Aqui como se fosse um hospital. Na situação é perigosa. Eu... Admiro o que Emma está planejando. Seus ferimentos não é mal. Mas tem que fazer algo sobre aqueles monstros. Que covarde. Ele não devia chorar por monstros. Meu ferimento foi mínimo. Eu não devia ser hospitalizado. O fato desse hospital estar sempre vazio deve ser o sinal do grande médico. Um acidente das ruínas do norte. Humph. Eles precisam vir. Deixa eu ver aqui. Aqui até o estátua de um dos Guardiões. Mais tarde vamos mexer aqui. Terá uma... Uma coisa bastante interessante para nós, né? Estabilidade dos Guardiões. Zéu Dux. Guardião do Castelo de Adler Rádio. Beleza. Por enquanto nada a se fazer. Ok. Bom. Acho que conversamos com todos por hora, né? Esse é o Castelo Adler Rádio. Todos são bem-vindos no castelo. Vamos dar uma olhadinha lá na... Peraí. No festival, rapidinho. Para depois entrar na parte lá do castelo. Por aqui, né? Arqueológico Festival Ruína. Pode ter um festival arqueológico aqui. Não posso esperar. Vão ao sul para sair. Subo aquelas escadas que é onde está o festival. Ainda não estou pronto. Estou chateado. Quando vai ser aberto? O que aconteceu com nossos antecessores? A lenda é real? Eles foram destruídos pela raça de demônios? No festival Ruínas. Eu aprendi a apreciar essas coisas na minha velhice. Não tem nada aqui nesse baú. 45 Gela aqui. Então, o festival tem vários jogos, né? 4 Gela. Estão todos desativados, né? Tem escavações no norte das ruínas. O que eles estão cavando? O Vazim falou de demônios mecânicos de corpo totalmente diferente do corpo humano. Mas os golem também parece uma máquina. Deixa eu ver. Rei Adlerheid está realmente dentro dos artifacts antigos. Quer dizer que devemos arrumar o festival? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima rapidinho. Bom, nada de interessante aqui. Não podemos ainda fazer nada. O festival ainda não começou. Os carinha aqui. Acho que eu falei com ele. Mesmo tendo habilidades. Mesmo tendo habitantes medrosos de Adlerheid e de máquinas antigas. O festival pode reduzir os seus medos. Bárbado, exibição, perigo, não entre. Ok. Uma Toy Hammer. Então, acho que é só. Agora sim, vamos seguir lá para o castelo, né? Deixa eu ver. Beleza. E essa música maravilhosa. Que não é nada, né? Carcelo de Adlerheid tem resistido muitas lutas. Por aqui se guardam muitos segredos ruins. Opa, eu devia estar... Devia calar minha boca. Ou o ministro, o Johan, pode ficar zangado comigo. Beleza. Nada por aqui, né? Mas é bom dar aquela investigada. Muito bom. Estofamento. Algo cheira muito bem. Não posso esperar. Que a cozinha do castelo, quando a princesa era pequena, ela comia com dificuldade. Tínhamos que se curvar para ela se alimentar. Todos os dias cozinhamos para alimentar um exército. Saia. Estou saboreando a comida. Preciso de concentração. Não tem nada nesses baús. Então vamos seguir. Opa, aqui não passa, né? Aqui tem algo interessante. Crash Graph, se não me engano. Monstone. Desculpem, Crash Graph é em outro canto. Essa Monstone... Ela prevém veneno. Isso. Deixar a Cecília. Beleza. Podemos seguir por aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. A inauguração do festival volta com a princesa. Que bom sinal. Vamos seguir aqui. Agora sim, a Crash Graph. Podemos montar mais uma magia. E vamos montar daqui a pouquinho. Aqui o dormitório. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É isso. Muito bom. O dinheiro aqui no... Will de Arbes é bem importante. Está tranquilo agora. Mas nunca se sabe quando um desastre pode acontecer. Alguns anos atrás, o reino... de Ártica foi destruído pela noite. Todos olham como se estivesse se divertindo. Você pode ver tudo o que continuou por aqui. Tudo certo. Outro dia pacífico em Adlerreide. O festival de Adlerreide foi organizado pelo povo ocupado como eu. Aqui tem nada. Apenas a família real e seus convidados podem passar. Quem se chama Calamity Jane? Ouvi falar dela outra hora. Uma vez cavaleiro, sempre cavaleiro. Em Adlerreide, o cavaleiro pode relaxar tão tranquilo. Beleza. Vamos voltar. De onde viemos? Opa! Opa! Essa trilha sonora, esse jogo, é simplesmente incrível. A maioria dos visitantes do castelo exploram o lugar perfeitamente. Desejo que pela paz, supera qualquer espada. A palavra do rei fala para mim. Ministro Joram. Rei Adlerreide é humilde. Rei que respeita o estudo. Ele tem senso de humor, mas nunca deve esquecer de lhe mostrar respeito. Se a família real e seus convidados podem entrar, por favor, saia. E o rei está sem tradução. Fala do festival, do caçador de sonhos. Que o festival comece. Uma resumida básica aqui. Aqui, já passamos. Aliás, essa porta aqui, pessoal, ainda não podemos tirar o selamento dela. Certo? Aqui é onde dá, né? Na cozinha. Mais tarde, vamos desbloqueá-la. Contudo, eu acho que exploramos bem o castelo. Por causa do rei Adlerreide, tudo isso é possível. Nosso castelo é antigo. Tem mais de mil anos. Beleza. Bora. Acho que conseguimos, né? Coletar todos os itens. Acho que foi faltando algo. Certeza que nada de importante. Vamos lá montar mais uma magia. Opa. Da frente, rapaz. A magia fica por aqui, ó. Deixa eu lembrar qual que eu tenho que fazer agora. Essa é a Magic Guild. Você pode montar a mágica. Simples, tente. Eu já ensinei todo o esquema em um dos vídeos anteriores. Like, cura. Adei. Tentei passar pra vocês a melhor forma possível. Mas agora eu quero lembrar qual magia que eu devo fazer, pessoal. Deixa eu dar uma lembrada aqui. Segura aí. Pronto, pessoal. Lembrei. Qual magia eu quero montar. Eu quero montar uma magia negra. Muito interessante. Muito boa para se usar nos chefes, que é a redução de feitiço. Vocês vão entender melhor quando eu a usá-la. Então, deixa eu montar aqui. Ok. Sim. Então, montamos mais uma magia, que é a armadura DAW. Baixo e feitiço, né? Eu não gostei desse nome. Eu vou personalizá-la. Para me saber melhor e estar passando para vocês mais tarde. Quando eu for executá-la, né? Então, deixa eu escrever baixo aqui agora. Feitiço baixo está completado. Pronto. Montamos mais uma magia negra. Se eu tivesse My Crash Graph, eu fazeria mais uma. Mas, se eu não gostei, eu posso vir aqui e desfazê-la. Dissolvê-la e montar uma outra mais interessante. E, se eu não gostei do nome, eu posso renomeá-la. Beleza? Eu já expliquei isso em um dos vídeos anteriores. Então, fica a critério de vocês, pessoal. Então, vamos lá dar uma olhada. Já temos real, chama, explosão e feitiço baixo. Custa 3 GMP. Vai ser muito importante, como eu disse, na luta contra os chefes. E é isso, pessoal. Com o Hood, nós demos upgrade no ataque, no hit, que é a pontuação de acerto e na munição. Beleza? E com o Jack, ainda nada de novo. Só os equipamentos para cada um. Ok. Com tudo, pessoal. Terminamos o que tínhamos que fazer aqui em André Rádio. Por enquanto, só mais uma coisinha. Deixa eu carregar aqui minha munição, né? Agora sim, está perfeito. E o próximo objetivo é nós irmos lá para a tumba de Lolifia. Mas deixará isso para o próximo vídeo. Pessoal, dê aquele like, se inscreva no canal, para a gente sempre estar animado para concluir esse detonado, esse jogo maravilhoso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou e fui!